Fala aí chefe, beleza? Pois é, a gente teve no terceiro encontro de jacarés realizado na Bras Diesel, que é a maior casa Scania do mundo. E no encontro tiveram presentes mais de 100 caminhões Scania clássicos, entre eles, mais de 70 jacarés de todas as épocas do Brasil. Cara, primeiramente a Bras Diesel, que abrigou esse terceiro encontro de jacarés nesse ano, surpreende muito pela infraestrutura. Para você ter uma ideia, cabem nos boxes bitrins engatados, nada de sujeira no chão, graças a tecnologias de coleta de óleo. Na área de serviço tem ponte rolante para movimentar peças pesadas, motores, uma super sala de treinamento. E na parte da reformadora tem boxes individuais para cada caminhão, ou seja, ele entra na célula, é desmontado e as peças não saem desse box e são trancadas. Também tem ponte rolante para transportar cabines e peças mecânicas. E por fim também tem alinhadora de cabine e mesa alinhadora de chassis. É uma super estrutura. Falando do evento que surpreendeu muito foi a organização, para você ter uma ideia, os caminhões foram todos detalhadamente alinhados, numa linha do tempo, tinha banda, uma super infraestrutura de alimentação, caminhão miniatura, Scania. Cara, foi um mundo Scania feito realmente para a família, um evento diferenciado, muito diferenciado, muita criançada, até cachorro tinha. Cara, eu acho que sabadão, no pico do evento, deve ter umas 5 mil pessoas. Muito legal, de parabéns à organização, de parabéns à Brás Diesel e com certeza a gente torce para que tenham muito mais eventos desse porte, preservando a memória do caminhão antigo brasileiro. O evento, então, ele começou com o Amigos do Jaca, que ele é um clube de amantes do jacaré, do clube do jacaré, né, da Isamacicã. Ele iniciou por esses dois amantes do clube, que são o Elvides Smidderley e o Sérgio Murat, que são dois proprietários de caminhão. Então, eles começaram fazendo um evento pequeno, então, assim, reuniando um posto, convidava as pessoas que tinham esse jacaré para vir e eles faziam esse evento. A Brasília teve, um ano passado, um evento, viu como era o evento e para a gente ser uma concessionária estranha, a gente resolveu abraçar o evento e fazer um evento grande, atrair todo o público, porque a gente descobriu que tinha muitas pessoas que amam o jacaré também, tanto como a gente, né, da marca. Então, a gente resolveu abraçar esse evento e conversar com um evento grande, atrair família, todo mundo. Esse evento aqui, ele seria específico para jacarés, mas nós temos muitos amantes da marca, então, não veio só jacaré. Veio também MK, veio os caminhões novos, N450, V8, e muitos colecionadores que trouxeram os caminhões. Hoje, a gente está em jacarés, no meio de jacarés, são 76 jacarés, que hoje nós temos no pátio, mas, no total, nós estamos com 110 caminhões no pátio. Mas jacarés mesmo, eles são em 76 veículos. Caminhões que tem hoje aqui, não é só os originais. Então, a gente tem caminhões estilizados, tem vários modelos que estão entrando hoje, então, desde aquele modelo novo, os RAT, né? Tem também, tem caminhões que foram pintados, tem caminhões que estão estilizados, cromados. Então, tem muitos caminhões além só do original. Então, a gente tem até aí todos os públicos. Aquele que tem o original, mas também aquele que gosta de estilizar um pouco mais o caminhão, né? O evento foi um sucesso. Até o momento, a gente conseguiu até muito público. Foi muito bacana, porque a gente fez um evento da família. Nós fizemos, então, em todos os detalhes. Desde os caminhões, para que as pessoas que gostam realmente de caminhões, que vem com a família, então, a gente fez um espaço para as crianças, brinquedas em quadras, tem time de futebol, tem de tudo. Então, a gente conseguiu entender que esse público, ele traz, acaba despertando essa paixão na família também. Então, vem a família junto. A gente acredita que, pelos próximos anos, vamos estar trabalhando muito em cima desse evento. Foi um evento incrível para nós. Nos próximos anos, sim, vamos estar fazendo um evento. Queremos até ir mais público. Então, a gente quer trazer aqueles que não puderam participar. Teve bastante gente de fora. Então, a gente tem clientes de São Paulo, de Curitiba, Rio de Janeiro. Tem muita gente de fora, mas muitos não conseguiram ver. Então, a gente pretende, sim, fazer um novo evento. E nesse evento, a gente quer trazer todo mundo. Novamente, a família, quer trazer todos os amantes. Então, todo mundo que gosta do caminhão, tanto do jacaré, quanto da marca e sânia, a gente quer trazer também para a nossa empresa. O que a gente resolveu fazer na Brasdisa, então, o evento? A Brasdisa era conhecida como a maior casa espanha do mundo. Então, aqui nós temos um grande espaço. E a gente conseguiu abrir esse espaço de público conhecer também. Hoje, a gente consegue atender 90 caminhões ao mesmo tempo. Nós temos um equipe muito grande de mecânicos. A casa é grande, o espaço da manobra é grande. Então, devido a isso, a gente conseguiu trazer esse público. E a gente está fazendo visitas guiadas também, para que eles possam conhecer. Nós temos um pátio muito grande e conseguimos alinhar todos os caminhões. Então, esses 110 caminhões, hoje, eles estão no espaço. E mesmo assim, ainda só no espaço, o pessoal passear, as crianças brincar, só no espaço. Por isso que nós fizemos na Brasdisa, nesse evento. A Brasdisa